Música Um grave acidente foi registrado no final da manhã deste sábado aqui na RO 010 na cidade de Rolim de Moura. Nesse acidente o senhor Sebastião Rodrigues de 47 anos de idade acabou perdendo a vida. Segundo informações o senhor Sebastião acabou colidindo violentamente na traseira de um veículo que estava à frente, um veículo Gol. O motorista do veículo foi levado para a delegacia e a polícia militar, a perícia técnica e também o corpo de bombeiros chegou no local, mas nada pôde fazer porque o seu Sebastião morreu na hora. Música Carlos, você chegou a presenciar esse acidente, conta pra gente o que você viu no momento dessa colisão. Nós vinha vindo tudo sentido a cidade, Rolim, saímos da empresa, aí o motoqueiro passou por eu, na minha frente tinha outro carro, ele passou e no terceiro ele colidiu na traseira. Esse rapaz que estava conduzindo o veículo, inclusive você conhece, trabalha junto? Trabalha junto, eu sou líder dele de setor. Aí ele vinha na minha frente, mas entre meio dele vinha outro carro. E a velocidade dos veículos? Nós vinha em torno de 60, devido a um carro grande que ia na frente, acho que todo mundo aguardando uma ultrapassagem. Aí ele chegou e colidiu no último carro, que estava próximo a um caminhão, a 4.000, o que seja, que não identifiquei, que estava lá na frente. Já caiu desacordado? Caiu e a moto, do jeito que ele bateu, ele ficou. O condutor do veículo passa bem? Passa, só na hora desceu meio com trauma, mas está bem. Bem triste em uma situação como essa? É, meio difícil, né? Seu tião, assim como era conhecido aqui na cidade de Rolim de Moura, ele prestava serviço para vários comércios na cidade, entregando polpas de fruta. Ainda no local do acidente, ficaram aqui alguns dos objetos do seu trabalho e também as polpas de fruta ficaram espalhadas no asfalto devido à colisão. Tudo ficou bastante destruído, assim como a motocicleta que ele estava conduzindo e o capacete. E segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima morreu no local. O bombeiro chegou primeiro que nós aqui e atestou o óbito da vítima. E uma coisa inusitada, né? Porque foi uma colisão traseira e foi um choque bem forte. E o motorista permaneceu no local, conduziu ele até a DPC, questão de segurança, questão de não ficar aqui. A princípio deu muita gente, muito tumulto e algumas pessoas não respeitam, né? O momentão foi conduzido só por questão de segurança mesmo para a delegacia. Mas como a testemunha já falou, diz que ele vinha no mesmo sentido que o veículo. E o motorista do veículo da frente, do Gol, nos falou que só sentiu o impacto da pancada e não viu mais nada. Quando desceu do carro foi que viu o que tinha acontecido. E o motorista do veículo da frente, do Gol, nos falou que só sentiu o impacto da pancada e não viu mais nada. E o motorista do veículo da frente, do Gol, nos falou que só sentiu o impacto da pancada e não viu mais nada. E o motorista do veículo da frente, do Gol, nos falou que só sentiu o impacto da pancada e não viu mais nada.